olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras usando essas duas cores então esse ponto ele é múltiplo de cinco mais quatro então primeiramente eu faço aqui cinco mais cinco mais cinco e assim por diante lá no final eu acrescento mais quatro correntinhas extras então a primeira carreira vou fazer uma carreira de base tá então aqui eu faço mais três correntinhas para virar tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha o ponto alto e vou fazer a carreira de base um ponto alto a cada correntinha então aqui eu fiz a carreira de base cortei meu fio aqui onde comecei eu faço um nozinho colocando outra cor tá aqui eu faço mais duas correntes então aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos tá então agora eu vou fazer assim ó dar uma lançada tá e vou contar aqui na carreira de base um dois três aqui no quarto ponto ok eu pego aqui em relevo e puxa aqui e arremato dois tá dou uma lançada então agora eu vou contar aqui novamente ó um dois três aqui no quarto ponto faço novamente aqui em relevo puxo arremato dois e arremato ok uma lançada aqui atrás vou mostrar aqui primeiro tá então aqui eu vou pular um e vou fazer aqui o ponto alto no ponto seguinte tá então aqui eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três e aqui no seguinte quatro pontos altos o que eu vou colocar tem uma lançada eu vou pegar aqui embaixo tá óh na mesma direção aqui embaixo puxa lançadinha e arremato dois um dois três aqui no quarto pego em relevo novamente e puxo a laçadinha arremato dois e arremato e aqui atrás eu pulo um aqui no seguinte faço novamente um ponto alto aqui no seguinte 2 no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 tá e é só repetir então aqui eu fiz a mesma coisa cheguei até o final cortei o fio amarrei outro fio aqui tá no começo aqui eu faço mais duas correntes tinhas no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto tá então agora dou uma lançada vou pegar assim ó dessa forma tá esses dois pontos altos aqui que eu fechei junto aqui eu puxo uma laçadinha e faço um ponto alto sem terminar novamente nesse mesmo lugar puxa a laçadinha um ponto alto sem terminar uma laçada e novamente mais uma vez ok e arremato então agora aqui atrás eu vou pular um tá aqui você tem que tomar cuidado tá bom então aqui já está ocupado eu pulo um vem aqui no seguinte ó ok aqui eu faço um ponto alto aqui no seguinte 2 3 e 4 ok olha só tá vendo aqui já está ocupado aqui está ocupado então eu consegui pular aqui um tá tem que tomar cuidado nessa parte então aqui eu vou repetir novamente eu dou uma laçada eu pego aqui desta forma em relevo pela frente puxa laçadinha tiro 2 novamente nesse mesmo lugar ok puxa laçadinha tiro 2 novamente nesse mesmo lugar puxa laçadinha tiro 2 e arremato aqui atrás a mesma coisa só então eu olho direitinho aqui pra ver qual ponto que eu terei que pegar tá então esse já está ocupado eu vou pular esse e vou vir aqui no seguinte ó nesse daqui ok e aqui eu faço um ponto alto aqui 2 3 e 4 e agora é só repetir então agora é só repetir a primeira carreira então aqui eu faço mais duas correntinhas aqui um ponto alto aqui mais um ponto alto aqui mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto tá então agora dou uma laçada venho nessa mesma direção ok ok e vou pegar aqui ó tá aqui eu faço um ponto alto sem terminar ok o ponto que fica ao lado da bolinha então aqui tem esse ponto ao lado da bolinha venho nesse seguinte e aqui eu puxo a laçadinha arremata 2 e arremata 2 e arremata e aqui vou fazer a mesma coisa eu pulo um ponto aqui no seguinte eu faço aqui o ponto alto 1 aqui no seguinte 2 3 4 então agora é só repetir pego aqui o ponto ao lado da bolinha puxa a laçadinha e faço um ponto alto sem terminar então aqui tem a bolinha tem um ponto alto aqui no ponto alto seguinte eu puxo a laçadinha arremata e arremata aqui atrás eu pulo um aqui no seguinte eu faço novamente mais quatro pontos altos e assim eu vou quando você for fazer aqui o ponto alto tá então se você olhar aqui assim fica meio complicado toda hora tem que ficar contando aqui tá pra poder fazer o ponto alto então é só você dar uma puxadinha aqui assim e é esse ponto aqui que você tem que pegar tá olha só aqui um ponto alto 2 3 e 4 dá certinho tá bom então é só dar uma puxadinha assim tá que ele fica aqui atrás ok bom é bem legal fazer com restinhos de linha né esse pontinho aqui tá bom então é isso se vocês gostaram deixe um joinha e até a próxima obrigada bem beijos tchau